Bom... Vamos de full idle Só que dessa vez eu vou correr lá porque ela tem um timing Eu achava que era diferente, eu achava que era por quantidade de hit Mas não é Ela tem um timing que ela vai ficar ali vulnerável E, conforme eu disse, pegar essa espada no mundo 5 Me deu muita vantagem no mundo 2 Mas eu sofreria no mundo 3 Porque os bichos tem bastante resistência mágica, tem bastante mage aqui A mulher dos 4 bastos segurando o tronco, o livro Ainda bem que ela não bate com esse tacapezinho aí, né? Tô passando Ai, acho que eu fiz merda Eu acho que eu fiz bobagem Eu não matei o cidadão ali de cima, velho Eu acho que isso vai me destacar Ué, não tinha uma aqui na minha frente? Tem uma... Aqui O que é isso? E você está aipado lá de trás. E você está aipado do lado de um vítio, calma. E você está aipado. Aguenta aí. Olha, ela já nasceu dando o ritmo. Sai. Nossa. Estamos aqui do lado. Olha só. Ai. Mesinha de centro. Mesinha de centro fazendo o seu trabalho sujo de fazer você bater o dedinho, né? Faz só uma chance. Não é. Ah, meu Deus. Ripe. Ai, droga. Ativa de novo. Eu não lembrava disso. É pela ciência. Tudo pela ciência. Eu provei para vocês que você pode cair duas vezes na mesma. Na mesma. Armadilha. Eu achei que eu tinha que matar de novo o Paranaui ali em cima, tá? Quer dizer, abatar. Tá? Vamos pegar os itens para aqui para trás. A única coisa que eu fiz da outra run foi correr atrás do altar e pegar a adaga de praga, tá? É outro item bizarro de PVP. Eu fiz isso porque depois que você mata o boss e se aproxima do altar, triga uma cutscene. Então eu não conseguiria pegar de novo a adaga. Eu não sei se tem como. Eu vou tentar aqui pela ciência de novo, tá? É, esses negócios no chão foram... Foi o maior boss. Mas em forma de corpo a gente tinha mais vida e estava mais resistente. Então a gente aguentou algumas coisas. É, daria, daria. Eu falei bobagem. Dá sim. Você vem aqui e pega a adaga. E depois vai ativar uma cutscene aqui. Posso pedir música no Fantástico. Como é que tá Drake Slayer? Tudo bom? Esse é o nosso teleporte para o próximo mundo. Mas eu vou botar uma marcaçãozinha aqui, né? Marker... Fools... Idol... Pô, eu nem vi o nome dela em português. É... Você viu? A Norlonda é a mesma coisa, né? Tudo certo, Drake. Tudo certo. Então, esse jogo, gente, eu acho assim. Ele nasceu exclusivo. Deixa eu pegar aqui a pedrinha. Beleza. Latria Superior.